Vamos chamar o Horácio Montesquio aí, que é doutor em Direito da Unicuritiba, porque tem muita coisa aí que aconteceu no STF, no STJ, que a gente precisa entender. Horácio, seja muito bem-vindo aqui ao Top News, meu querido. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado. É sempre uma satisfação muito grande poder participar aqui desse prestigioso programa. Ó, fantástico. Eu adoro, eu adoro o pessoal de Direito, que vem com uns adjetivos maravilhosos, elogios fantásticos aqui, que eu fico até vermelho. Bom, Horácio, vem cá, meu querido. Eu queria começar comentando sobre o julgamento pelo STF sobre a constitucionalidade da prescrição intercorrente da lei de improbidade administrativa. Primeiro, o que é isso? Porque assim, eu acabei de falar um grego pra galera agora no nível muito absurdo. E segundo, como é que você tem avaliado toda essa questão que tá pegando fogo lá? Pois bem, eu quero tirar um pouco esse juridiquês, né? Então, o que nós temos na atualidade? E aí é importante que façamos aí um retorno histórico pro telespectador compreender isso aí. O que acontece? Nós, em 1992, nós tivemos uma lei de improbidade administrativa que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Esta lei tinha como objetivo fundamental condenar aqueles gestores públicos ou aqueles que contratam com o poder público impor sanções a eles diante de práticas de improbidade administrativa. Ponto. O que se constitui um ato de improbidade administrativa? Prejuízo ao poder público ou o enriquecimento por parte deste agente público ou do privado que contrata com o poder público? Uma presença também dentro da legislação estava a violação dos princípios da administração pública que estão lá presentes na Constituição Federal no artigo 37. Pois bem, ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito por parte do gestor público ou prejuízo para o poder público? Então, vejam bem, o que acontece? A legislação foi muito bem recebida em todos os segmentos da sociedade brasileira. Todavia, e me permitam aqui, o que distingue o veneno do remédio é a dose. Para muitos, a lei de improbidade administrativa procurou, ou melhor dizendo, exagerou, nessas tipificações. Especificamente no que diz respeito à aplicação das penas. Então, muitos gestores públicos foram condenados por práticas que não eram assim tão condenáveis. E, de outro lado, alguns gestores não foram condenados como deveriam. Então, houve um descompasso dentro da aplicação da lei de improbidade administrativa. Pois bem, o que nós temos? Uma alteração legislativa. Por quê? Porque os tribunais passaram, inclusive, a condenar o gestor público por um denominado dolo genérico. Então, isso trouxe como consequência direta a retirada de pessoas de bem da política. Por quê? A pessoa de bem que tem um patrimônio, que tem uma família, que tem uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade, esse fala, não, eu não vou ser ordenador de despesas, eu não quero entrar na política. Isso é uma realidade. Não é uma crítica à legislação, mas é uma constatação de um advogado que atua há mais de 28 anos nessa área. Então, nós tivemos, e isso está recorrente na doutrina brasileira, que houve um excesso por parte do legislador ao classificar os atos de improbidade e, por via de consequência, o Poder Judiciário a condenar, inclusive, por um dolo genérico. O que acontece com o desdobramento disso? O Congresso Nacional se reuniu e editou a Lei 14.320, que traz prazos prescricionais para aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Veja, o dano ao erário, este é imprescritível. Ou seja, qualquer lesão ao patrimônio nosso, do cidadão, patrimônio do Estado, esse não pode ser prescrito, porque está presente na Constituição Federal. O que a alteração legislativa trouxe foi uma prescrição sobre a aplicação dessas penas, a possibilidade de apenar esse gestor público que praticou o ato de improbidade administrativa, inclusive contando com prazos retroativos. Então, veja bem o senhor, se um prefeito ou um governador praticou um ato de improbidade administrativa e esta ação não foi julgada, ou agora, pela interpretação que está sendo dada à lei, já ultrapassou o prazo de oito anos, ou de quatro anos, dependendo da circunstância, esta sanção não pode mais ser aplicada. Então, nós estamos diante de uma situação na qual a lei de improbidade administrativa vai, sobre a minha modesta ótica, perder uma importância que até hoje ela guarda. Veja, não estou aqui defendendo de forma sem qualquer critério, mas o que deve existir é uma compatibilidade entre o ato que foi praticado e a lesão a qual o Estado ou o cidadão foi atingido. Especificamente, nós temos alguns casos que estão sendo julgados. Semana passada, o presidente do STJ concedeu uma tutela liminar, afastando as condenações de improbidade administrativa, que estava sendo acusado o ex-governador do Distrito Federal, o senhor Arruda. Então, vejam que o cerne da questão envolvendo a improbidade administrativa corre um sério risco, um sério risco de acabar se tornando uma letra morta. O que acontece dentro do cenário do Poder Judiciário nos próximos dias? Está marcado para o dia 3 de agosto uma sessão do Supremo Tribunal Federal que irá analisar a constitucionalidade das alterações que foram perpetradas pela Lei 14.320. Da minha modesta opinião, entendo que este julgamento não será concluído no dia 3 por conta da própria complexidade do assunto e também pela polêmica que envolve este tema. Uma questão também que gostaria de ressaltar neste contexto é que vários integrantes do Ministério Público, vários órgãos do Ministério Público dos Estados da nossa federação foram inseridos nesse julgamento para defender a inconstitucionalidade dessas alterações que foram perpetradas pela inovação legislativa que tramitou no Congresso Nacional. Então, é este o panorama que nós vivenciamos na atualidade. Se vamos enfrentar a questão com maturidade ou nós teremos aí uma verdadeira virada de Copérnico, ou seja, tornando letra morta a nossa lei de improbidade administrativa. Perfeito. Agora, Horácio, deixa eu perguntar uma coisa aí que você falou um monte de coisa interessante que eu estava aqui reparando. Então, quer dizer que lá atrás, pela lei de improbidade administrativa, tiveram casos que foram julgados que não foi tão errado ou era discutível ainda se aquilo ali era de fato um crime ou não. E aí isso impediu muitas pessoas ao longo do tempo de entrarem na política por um certo receio de serem julgadas de maneira equivocada e tal. Isso pode agora trazer um certo espaço melhor democrático para você conseguir trazer novas pessoas para a política. É isso? A interpretação da lei foi muito rigorosa. Foi muito rigorosa, porque dentro da própria... Caracterizado o ato de improbidade administrativa e a reparação do dano, isso, vamos dizer assim, seria o normal. Mas a lei de improbidade traz determinadas sanções acessórias que, evidentemente, elas causam uma sanção muito maior para o gestor público, para o ordenador de despesa. Como, por exemplo, as multas que constam da lei de improbidade, elas podem atingir cifras muito grandes. A impossibilidade de contratação com o poder público e, principalmente, vejam, a impossibilidade ou a suspensão dos direitos políticos desse gestor público. Então, eu já fui gestor público e confesso a você que não quero mais. Por que você está expondo um patrimônio pessoal para uma interpretação que pode contemplar um dolo genérico? Não um dolo específico. Porque havia uma jurisprudência do STJ que não se manteve, que era a seguinte, é preferível sancionar um gestor público incompetente, melhor dizendo, não sancionar um gestor público incompetente, mas sancionar um gestor público que seja efetivamente ardiloso. Pois bem, o incompetente, dentro da máquina administrativa, muitas vezes ele passa por situações diante da complexidade legislativa que nós temos e ordena uma despesa que depois é entendida pelos órgãos de controle como indevida. Pois bem, esse que foi incompetente, entre aspas, não seria sancionado. Preferia-se sancionar aquele que foi ardiloso. Todavia, com a nova interpretação que foi ofertada à lei de improbidade, inserindo esse dolo genérico, colocou no mesmo patamar aquele que foi descuidado daquele que era efetivamente um violador dos princípios e enriqueceu com o poder público ou causou prejuízo ao poder público. Entendi. Bom, agora eu queria trazer um pouquinho mais agora para o cenário atual, porque o presidente do STJ, ele suspendeu a ineligibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O que isso pode impactar para futuros casos? O que a gente sabe aqui no direito, um caso pode acabar mudando uma lei e casos, e a gente está falando agora de impactos que podem durar alguns meses, anos, enfim, mais para frente. Então, o que essa suspensão da ineligibilidade, um beijo enorme para todos os fonodiólogos do Brasil, do ex-governador do Distrito Federal, impacta para os futuros casos do STJ? Hoje, o que nós temos é esse panorama. Todo aquele que teve uma sanção por ato de improbidade administrativa, ou seja, que não possui os direitos políticos, pode obter uma liminar com a nova redação que foi dada à lei de improbidade administrativa. Hoje, nós estamos diante desse cenário. Então, aquele camarada gestor público que sofreu uma condenação por improbidade, pode buscar um poder judiciário com fundamento nessa decisão do presidente do STJ e voltar a ser elegível. O que eu ressalto é que, no dia 3 de agosto, o Supremo Tribunal Federal voltará a analisar esta questão dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Supremo pode declarar estes dispositivos nos quais o presidente do STJ se fundamentou e devolveu a elegibilidade ao José Roberto Arruda. Então, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se esses dispositivos são ou não constitucionais. Então, é um julgamento importantíssimo importantíssimo para a sociedade brasileira na medida em que o Supremo Tribunal Federal fará uma análise da constitucionalidade destes dispositivos, mas o Supremo também tem uma, vamos dizer assim, uma válvula de escape que ele pode modular os efeitos dessa decisão, qual seja, empregando a possibilidade de uma interpretação desses dispositivos. Então, além de analisar a constitucionalidade ou não dos dispositivos, o Supremo Tribunal Federal tem mais uma prerrogativa fundamentada nesta modulação dos efeitos dessa decisão a ser proferida. Como disse, dada a complexidade do tema, dado o número de interessados, principalmente do Ministério Público, que participarão desse julgamento, entendo particularmente, e aí uma opinião pessoal, de que este julgamento não se concluirá em momento apropriado, tendo em vista que, no mês de agosto, nós teremos as convenções partidárias, escolha dos candidatos, homologação, registro de candidatura. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal não julgará essas ações envolvendo candidatos que tenham esta suspensão garantida pelo próprio Poder Judiciário antes das eleições. Isso, mais uma vez, causa uma grande, uma monumental instabilidade do ponto de vista político. Já temos instabilidades demais e, criar mais uma, nós teríamos aí um grande, um grande problema social e político. Agora, Horácio, com essas decisões de caráter provisório, o Arruda, então, teve os direitos políticos restabelecidos, pode se candidatar nas eleições de outubro, enquanto aguarda o que o STF, julgue aí a possibilidade de aplicação de uma retroativa aí da nova lei de improbidade administrativa. Qual que é o possível de enrolar dessa situação, na sua visão, quais são os possíveis? Então, ele pode, por exemplo, ir para a eleição, aí no meio do caminho tem que voltar, a gente está falando de um ex-governador, então, ele tem uma certa popularidade no Distrito Federal. Então, pode acontecer algum tipo de questão? A pessoa, quando for votar nele, então, teria que ficar de olho também no suplente, porque ele pode ter que sair no meio do nada e aí, às vezes, pode eleger um e o outro vai junto. Então, como é que faz essa situação, Horácio? nós temos que separar a questão em dois pontos, principalmente, por exemplo, o candidato, ele é caçado durante o certame eleitoral, é uma situação, porque não se sabe se ele será eleito ou não. Ele é um candidato qualquer, como qualquer outro dos postulantes. O grande problema, e aí eu chamo a atenção, é como o senhor disse, ele já foi governador, foi senador, é uma pessoa que goza de grande prestígio, a sua esposa era ministra articuladora do governo, da presidência da república, e se o candidato se elege, como é que ficaríamos? Como é que o poder judiciário vai atuar diante da manifestação popular que já foi externada e foi eleito o candidato? Veja, aqui no estado do Paraná, nós tivemos, eu falo aqui do estado do Paraná de Curitiba, sou professor da ONU em Curitiba, e o senhor veja bem, nós tivemos um candidato a deputado estadual, o mais votado aqui do estado, tirou aproximadamente 430 mil votos para deputado estadual. e por uma condenação dada por a denominada fake news, ele foi cassado. Quatro outros deputados estaduais em pleno exercício do mandato também perderam seus mandatos. Então, é um problema que é, vamos dizer assim, uma revisão que a própria justiça eleitoral tem que fazer, esperou-se não, o processo tramitou por três anos, três anos, e agora vai caçar o parlamentar? Segundo ponto, e aquele suplente que ficou privado do mandato por três anos? Quem vai reparar esse dano desse candidato que não exerceu o mandato por três anos? Então, a justiça eleitoral tem que rever o tempo para o qual ela profere essas decisões, porque isso impacta diretamente na vida do eleitor. Isso tem um impacto muito grande pelo fato de que o eleitor vota e quer ver aquele que foi o mais votado exercendo o mandato. E veja, o poder judiciário vem e retira esse candidato que foi democraticamente eleito. Então, o grande problema, o grande desafio para a justiça eleitoral está no tempo. E veja, não é aqui uma crítica perempitória. Não, eu sempre elogiei a justiça eleitoral, sou advogado que atua e atuou na justiça eleitoral há mais de 25 anos, então, tenho maior respeito e maior admiração pela justiça eleitoral. Só que, neste momento, ela tem que fazer uma autocrítica e verificar que se realmente ela está a serviço da democracia ou, de alguma forma, prejudicando o exercício democrático. Perfeito, perfeito, Horácio. Meu querido, muito obrigado, viu, pela sua vinda aqui ao Top News. Espero te ver mais vezes aqui conosco. Tá certo? Boa semana pra você. Muito obrigado, estou em pé, à ordem, à disposição. Obrigada, até mais. Bis ним. Tchau, sociedade